O deputado Márcio Gerri está se preparando para interrogar o Moro. O que o Moro tem que explicar hoje aqui na Câmara, deputado? Olha, o ministro Moro deve muitas explicações ao país, deve muitas explicações especialmente relativas à atuação dele como juiz federal da Operação Lava Jato. Os fatos que já vieram ao conhecimento da opinião pública brasileira mostram graves irregularidades por ele cometidas. O juiz Sérgio Moro hoje tem sido questionado por amplos setores sociais, inclusive por pares seus. Recentemente, dezenas de juízes federais fizeram um requerimento à Associação Nacional dos Juízes Federais, a AJUF, pedindo o desligamento do Sérgio Moro enquanto sócio benemérito daquela instituição. Isso mostra o tamanho da descredibilidade que há, porque está comprovado que houve o cometimento de ilegalidades, não foi obedecido devido processo legal em vários momentos da Operação Lava Jato, notadamente no caso relativo ao ex-presidente Lula. Então, são explicações de fatos muito graves que o Sérgio Moro precisa apresentar ao país. Ele já esteve no Senado, as explicações que deu não foram convincentes. Depois da ida dele ao Senado, outros fatos vieram à tona, que caracterizam muito fortemente a intromissão indevida dele no processo. Ele que é juiz, o julgador, que deve atuar nos autos e tão somente, fica caracterizado que ele teve interferência na ação dos procuradores, na ação da acusação, inclusive combinando movimentos, combinando iniciativas que deveriam ser tomadas, inclusive chegando ao disparate de apresentar nome de pessoas que deveriam ser procuradas para apresentarem denúncias. Então, é um conjunto horroroso de ilegalidades cometidas pelo Sérgio Moro e ele precisa explicar ao país. Em condições normais, o Sérgio Moro não teria mais condição nenhuma de continuar sendo ministro da Justiça. Afora isso, há outras tantas questões que é preciso que ele também explique ao país. Ele é ministro da Justiça e qual é, por exemplo, a atitude, a iniciativa, o comportamento dele em casos tão graves como o já famosíssimo caso do Queiroz. É preciso, pois, também que ele preste contas da atuação dele agora como ministro da Justiça do atual governo. Portanto, questões não faltam para que o Sérgio Moro explique se é que tem explicações para tantos fatos graves e para que também o Parlamento aperfeiçoe ainda mais o seu nível de conhecimento e de informação acerca dos problemas cometidos por Moro enquanto juiz e que persigem também muitos deles agora também afetando a sua atuação como ministro da Justiça. O que o senhor achou desses últimos vazamentos do final de semana? O senhor acha que reforça ainda mais essa suspeição sobre o Moro? Reforça, eu acho que não reforça, a suspeição tão somente. As revelações, na verdade, elas trazem elementos de comprovação, porque havia questões que foram colocadas inicialmente e que uma revista já foi atrás das pessoas que foram mencionadas e constatou factualmente, concretamente, de maneira incontestável, que houve o cometimento de ilegalidade por parte do então juiz Sérgio Moro. Então, cada revelação que há, feito a partir do arquivo obtido pelo The Intercept, mais gravidades também se apresentam e mais suspeição há e mais comprovação de ilegalidades também cometidas pelo Sérgio Moro. E o que o senhor acha? O Franceschini, que é o presidente da CCJ, estava tentando limitar o acesso à comissão, ele querendo ser o presidente das três comissões, sendo que, por exemplo, a professora Marcivânica do PCdoB preside a Comissão do Trabalho. O que o senhor está achando dessas manobras do governo e da base governista para tentar impedir essas perguntas, né, Sérgio Moro? Nós temos que fazer uma sessão normal. Não há por que ter qualquer tipo de intervenção do presidente de uma comissão para que haja obstáculos ao livre exercício da atividade parlamentar hoje aqui na Câmara. Foram três comissões que apresentaram requerimentos e os aprovaram. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão do Trabalho e a Comissão de Direitos Humanos, que aprovou o requerimento por mim apresentado, fazendo o convite ao ministro Sérgio Moro. Existe uma precedência normal da rotina do Parlamento, que é de que a presidência da sessão, da audiência, deverá ser feita pelo presidente da comissão, que primeiro aprovou o requerimento. Então, é natural que seja, pois, a deputada Marci Vânia e do nosso partido PCdoB. Há um debate acerca disso. As lideranças estavam reunidas agora pela manhã para exatamente ter um termo aí de ajuste, de conduta para que se tenha uma audiência que transcurra com tranquilidade, com normalidade. O fundamental dessa audiência é que o ministro Sérgio Moro, um dos ministérios mais importantes da República, está envolvido gravemente em cometimento de ilicitudes, está gravemente envolvido no desvirtuamento de uma operação no âmbito do Ministério Público Federal, no âmbito da Justiça Federal também, e esse desvirtuamento tem consequências muito graves para o país. Consequências, inclusive, relativas ao curso de uma eleição presidencial à vida ano passado. Então, o ministro Sérgio Moro, claramente, no uso da toga de juiz federal, fez política com o fim determinado de ajudar uma liderança política e de ajudar um projeto político no país. Isso não pode. Isso configura uma ilegalidade muito grave e, sobre essas questões, não podemos atenuar a gravidade delas. São muito graves e têm que ser tratadas com a gravidade que elas representam. O senhor acredita que o Moro fez tudo isso para chegar ao Supremo Tribunal Federal por interesses pessoais apenas? As revelações já trazidas ao conhecimento mostram que outros membros do Ministério Público Federal manifestavam preocupação com esta soberba, com esta ambição, com essa atitude do ministro Moro. Está lá escrito em diálogos que foram divulgados. Então, havia um traçado, um roteiro, um roteiro muito claro, que não era um roteiro de um juiz buscando aplicar a lei e fazer justiça. Não era isso. O que se comprovou agora, muito rapidamente, coisas que a gente imaginava que seriam estarecidas no longo curso da história, daqui a mais algum tempo, já estão sendo estarecidas agora. Ou seja, nós temos hoje elementos suficientes para mostrar e comprovar que, enquanto juiz federal, Sérgio Moro agiu dentro de um roteiro político, dentro de um roteiro que visava a interferir no processo político e democrático brasileiro e tinha com isso, como afinal ficou comprovado, o interesse próprio, o interesse pessoal. Ora, o Moro agiu para tirar um candidato a presidente da disputa, nunca deixou dos seus círculos mais próximos de manifestar simpatia por uma candidatura que ganhou a eleição ao presidente da República, nessas circunstâncias, e de quem, no maior cinismo, virou ministro de Estado. Então, é realmente um fato inédito na história brasileira, um fato que mostra, como ele próprio já disse, ser uma pessoa descuidada, ou seja, um descuido com a prática política republicana, um descuido com as leis, um descuido com a institucionalidade democrática de nosso país. Então, é um arrasoado, é um amontoado de graves problemas cometidos por Sérgio Moro e é por isso que ele, uma vez mais, vem ao Congresso Nacional, desta vez, vem à Câmara, para prestar esclarecimentos, como sempre digo, se tiver. Porque há muitas coisas, realmente, que já estão suficientemente claras e mostram uma atuação marcada por grave e inaceitável ilegalidade por parte do ministro Moro. O senhor acha que pode acontecer dele desistir de vir, já que a pressão está muito grande sobre ele, teve novos vazamentos no final de semana, cada dia ele está sendo mais desmascarado pelos jornalistas, pela sociedade. O senhor acha que ele pode faltar ou o senhor acha que ele vem mesmo? Seria muito grave ele faltar hoje, creio que ele não fará isto, porque seria aí um assinte, seria uma agressão ao Parlamento brasileiro. Ele teve já os convites aprovados em comissões. Na primeira aprovação do primeiro convite na Comissão de Direitos Humanos, a liderança do governo, da base do governo, liderança lá compareceram para assegurar que ele viria. Na semana passada, nós voltamos ao tema, eu e o deputado Túlio Gadelha apresentamos cada um um requerimento, pedindo aí não mais o convite, mas a convocação. A base do governo entrou em obstrução, fez cair a sessão e, ao mesmo tempo, fez trazer, após cair a sessão, fez com que o governo encaminhasse um documento, assinado por uma autoridade do Ministério da Justiça, se não me engano, o secretário executivo do Ministério, assinando e dizendo ao presidente da Comissão de Direitos Humanos, Helder Salomão, que hoje ele estaria aqui. Então, além da palavra dada pelos membros da liderança do governo, há também um documento do Ministério da Justiça dizendo que ele viria hoje, razão pela qual um recuo agora será um grave, mais do que um incidente, será um desrespeito muito grande ao Congresso Nacional, um desrespeito muito grande à Câmara dos Deputados, razão pela qual não creio que ele cometerá mais esse desatino de não vir aqui à Câmara dos Deputados. Para fechar, deputado, dá para dizer que a oposição vai desmascarar o Moro hoje aqui na Câmara? Eu acho que hoje é preciso a gente ver que não é só uma ação da oposição. Hoje, o que está em questão, inclusive, não é nem mais a Operação Lava Jato, não é nem mais eventuais possíveis acertos que algum dia tenha havido a Operação, tenha havido o próprio Sérgio Moro. O que está em questão são os erros, são as ilegalidades, a utilização política da Operação Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro. E na utilização política por ele da Operação Lava Jato, ele mandou as favas às leis, mandou as favas à Constituição, ele conscientemente cometeu ilegalidades. E isso é inaceitável. Então, hoje não é a oposição só que está horrorizada, indignada com isso tudo. Hoje, todos aqueles que têm convicção democrática, que respeitam a Constituição, que respeitam o primado das leis, todos têm críticas ao comportamento ilegal do ministro Moro enquanto juiz da Operação Lava Jato. E veja que esses movimentos todos, inclusive de desmascaramento do Sérgio Moro, não partiram, sobretudo, da oposição aqui no Parlamento nem dos partidos. Eles estão vindo de provas que estão sendo apresentadas pelos meios de comunicação, pela imprensa brasileira. E não é mais só o The Intercept Brasil. É o The Intercept, é a Floresta de São Paulo, é a Veja, é a Band News, enfim. São vários sites de pessoas insuspeitas no que diz respeito a um alinhamento com a esquerda, porque nunca tiveram e não tem. Tem um alinhamento com hoje essa apuração devida dos fatos que têm ocorrido. Então, hoje, quem desmascara realmente o Sérgio Moro é a imprensa brasileira, a partir desse arquivo do The Intercept. O Sérgio Moro insiste em querer se proteger, dizendo que as mensagens não são autênticas, ou até que teriam sido obtidas ilegalmente. Mais um grave equívoco dele. Se ele acha que as mensagens não são autênticas, então que ele deveria ser o primeiro a ajudar a esclarecer que mensagens são essas. Ele dirige a Polícia Federal no Brasil, por exemplo, poderia começar de si próprio a apresentar as suas mensagens, a autorizar que se tenha acesso à conta dele daquele período de uma determinada rede social, para que nenhuma dúvida fique sobre este caso. Ele não faz isso porque sabe que as mensagens são autênticas. Ele sabe o que cometeu na Lava Jato. Ele sabe que cometeu crimes. Ele sabe que excedeu da sua missão institucional. Ele sabe, portanto, que deve explicações ao Brasil e que deve explicações à justiça brasileira. O Sérgio Moro traiu a magistratura federal. O Sérgio Moro ignorou as leis. O Sérgio Moro, portanto, é o principal elemento de fragilização da Operação Lava Jato. Ele, na verdade, ao cometer esses atos, ele coloca uma suspeição muito grave sobre outros aspectos desta operação. Quem diz isso não somos nós apenas da oposição. Juízes federais têm dito isso. Ministro Supremo tem dito isso. Procuradores da República têm dito isso. Enfim, há sobre Sérgio Moro uma ampla convergência de variadas opiniões de que ele cometeu graves ilícitos na condução da Lava Jato.